1, 2, 3, 4... Não é? Conta aí, conta aí! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Por longe de casa, há mais de uma semana Com milhas e milhas distantes do meu lado Será que ela está me esperando? Fico aqui sonhando Ando alto, perto do céu Saio de noite, andando sozinho Vou entrando em qualquer barco Faço o mesmo caminho O rádio toca uma canção É o que me faz lembrar você Eu, eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique, eu fico lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei o que eu fui dizer Vai, vai A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Carta de um vídeo que nos escreve a cena Um singelo com seu dono de mariposa Apaixonada de barulho Ela nos conta Que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida Arrindo orando seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena e bacana cidade Que era a serra do norte Fugiu Desapareceu Escafeteu-se Oh, arruindo orando Volte Quer que você se volte Volte para os seis De sua amada E a esperadeira Que ele acabou chegando E para nós baixos E para o céu do futuro Agora eu vou avançando aqui Canta para mim Que eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos No paraíso E se vou voltar Estou a dois passos No paraíso Deve que pular Estou a dois passos No paraíso Não sei porquê Que eu vou dizer Bye, bye Bye, bye Dimei, bye, bye Bye, bye Dimei, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Sous-titrage ST' 501 Amém. Amém.